Essa é a extensão mais poderosa do Google Chrome. Vocês irão pesquisar por Black Box Extensão, clica no primeiro resultado, clica no botãozinho Usar no Chrome, um detalhe é que também tem para o Firefox. Agora, meus queridos, isso aqui claramente é uma imagem, você vai clicar ali no íconezinho da extensão, você vai selecionar a área do texto que você quer copiar, por exemplo. Você vai agora num bloco de notas ou um documento Word, você vai ver que vai aparecer a mensagem que o texto foi copiado, aí é só você clicar com o botão direito e colar. Isso é impressionante. Essa ferramenta é tão incrível que funciona com qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de fonte. Aqui eu vou copiar, por exemplo, este código de programação e vou colar aqui para vocês verem. Dá uma olhada nesse negócio. Essa é a tecnologia a nosso favor, se você souber usar, você vai muito longe. Não deixe de me seguir, compartilhar.